E aí pessoal, sou Darlene Edson Freitas, e vocês, seja bem-vindo ao meu canal. É brincado. Já iniciou o vídeo clicando aqui em gostei, e se inscrevendo no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal. Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, fazendo aqui o meu almocinho. Vai ser um almoço simples e rápido, né gente, porque eu já tenho feijão pronto, já tenho arrozinho pronto, entendeu? Agora só falta basicamente, né, fazer a bistequinha, e também vou fazer um suquinho, né amor? Porque eu tô meio que gripado, meu não, né, eu tô gripado. Então vai ser muito bom, né, fazer um suquinho de limão com laranja, né, pra poder melhorar essa minha gripe, né, vai que. Gente, eu saí de casa, aí eu deixei a bisteca descongelando, além do micro-ondas. Tá bem descongeladinha, amei. Eu uso a função descongelar mesmo, sabe dar, além do micro-ondas? Deixei uns vinte e poucos minutos descongelando, e tá aqui, perfeitamente descongeladas. Vamos decortar o limãozinho. Eu acho que um limãozinho já é necessário, né gente, pra a bisteca. Sempre quando eu faço bisteca, né, eu só coloco o sal, assim, basicamente, e vocês ficam, ah, dá pra colocar limão na bisteca. Tá aqui, Mouros, hoje só o que eu comprei foi limão, né, e tá aqui, eu fazendo a bisteca com limão. Eu já fiz, né, outras vezes, né, obviamente não é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas é basicamente a novidade, né, gente, porque é raro eu colocar. Então é sobre, é sobre inovar, né, gente, é sobre experimentar coisas novas. Ai, gente, eu amo. O povo diz que taurino gosta de rotina, gosta de ficar nas mesmas coisas, mesmo isso, eu não sou assim, ó. Em algumas coisas, né, gente, algumas coisas eu dou trabalho pra abrir mão, assim, da minha rotina, entendeu? Tipo, o mercado, então é um mercado novo, entendeu? Eu gosto de ir pro mercado que eu sou acostumado ir, entendeu? Da mesma forma, gente, é barbearia, é... Enfim, tudo assim, questão, entendeu? Eu sou fidelizado, entendeu? Ai, é sobre, eu não gosto de tá mudando não. Mas eu gosto, assim, de tá experimentando coisas novas. E é sobre. Vou botar aqui o salzinho. Bisteca tem que ter bastante sal, né, gente? Dar um ano em marra, assim, na pressão da lenda, é super importante. Uma bistequinha bem salgadinha, velho. Eita, como é bom. E é sobre. Eu acho que já foi. Tá somando um pouquinho, né, amores? Já vamos começar a fritar a bisteca. Tá aqui a frigideira. Inclusive, não vou colocar óleo, né, gente? Porque a bisteca, só o que tem é gordura. Né? Então, além da se auto-frita. É muito tudo. Aí eu vou tampar, né, gente? Pra... Concentrar, né, todo o calor dentro da... E é isso. Ó, amores. Desse jeitinho. No estante frita, velho. No estante. Sim, amores. E aí já vou colocar o feijãozinho aí pra esquentar. Feijãozinho preto, gente. Gente, eu amo feijão preto arrequentado. Ele fica mais gostoso do que quando a gente faz no mesmo dia. Eu amo. Já vamos ver aqui como o estado esqueca, né? Tá um leve cheirinho de queimado. É, mas depois eu viro de novo. Não tá muito fritinha, não. Sim, amores. O arroz também tá aqui. Eu coloquei só um pouquinho de água, entendeu? Aí coloco pra esquentar. Ele é mesmo. Óbvio que eu poderia colocar no micro-ondas, né, gente? Mas preferia sim hoje. Vamos ver aqui a atualização da bisteca. Ó, gente. Tá vendo? Ó, uma alguinha. Uma hora ou outra, ela frita completamente. Não vou botar óleo em bisteca, não. Só, amores. Bistequinha frita, né? Só com a gordura dela própria. Olha isso aqui, gente. Isso é tudo gordura da bisteca. O povo dando um monte de óleo pra fritar a bisteca. Do you know? Prontinho, né, amores? Ó, já fritei aqui as quatro bistequinhas. Ficaram tudo dores. Ó, ainda fica saindo, ó. Gordura. Aí, gente, como eu estou gripadinho, né? Eu vou fazer um suquinho pra mim de limão e laranja, entendeu? Fortificar aí as vitaminas C no organismo. E eu vou colocar açúcar sim, gente. Porque eu tô afim de tomar um suquinho bem docinho. E eu vou fazer no lucrificador, gente. Porque eu quero colocar uns gelinhos, entendeu? Aí o suco fica bem crocantezinho. Eu amo. A laranja é mais quinhentos, né? Pra espremer. Mas eu espremo. É bom aqueles negocinhos, aqueles aparelhinhos, né? Que coloca assim a laranja. O bicho fica girando assim dentro da laranja. É tudo. O instante faz o suco. Vamos de colocar essa quantidadinha aqui de água. Que é o que tem. Meu Deus, só não deu nem metade do copo. O restante eu boto um pouquinho daqui. E tá tudo certo. Porque como eu vou colocar gelo, sabe? Aí dá certinho. Fica frio em água. Pronto. Jumim. Os pedrinhos de jeito bem soft. E agora eu vou botar o açuquinho. Duas colheres de sopa de açúcar. Já tá ótimo. Já dá pra adoçar, né, gente? E o soro. Eu não esperava. Eu quero quebrar essas pedras de gelo. Essa sobra eu acho que já deu certo. Deixe-me ir pro ar. Maravilhoso. Vamos só de colocar aqui o almocinho. Neto. Primeiro... Primeiro arroz. Gente, comentem aí pra vocês. O arroz tem que ser embaixo ou por cima do feijão. Pra mim é pouco baixo. Porque o arroz, ele é bem passivinho, né? É uma farinhazinha, né, gente? E aí, só vem aqui com as bistequinhas. É isso aí, Mouros. Olha só. Uma delicinha, viu? Agora vamos provar a bistequinha pra ver que sabor tá, né? Será que tá com gosto de bisteca? Ou de uma carinhazinha de sol, vai brincar? Mas dê pra vocês que quando eu fui provar o suco, tava com um pouquinho de gosto de suco de manga. O suco de limão, laranja, né? Com gosto de manga. Tava assim. Essa bistequinha, ó. Tá bem assadinha, viu? Vocês ficam dizendo, na verdade, você tem que fritar mais elas, porque por causa da bactéria do porco. Tá frita, gente. Perfeita. Não tá tão salgada, sabe? Tão... Um contraste bem plus, gente. Bem singelo. Eu amei. E farinha. Combina tanto, mas tanto. Feijão preto, gente. Nossa. Eu acho muito delicioso. E aquele aqui de sotap, será? Com basicamente alho, né? O tempero seco de feijão. E sol. Vai ficar muito bom. Eu nunca mais fiz um feijão... Aqueles feijão preto, né? Perfeito com charque. Com linguiça calabresa. Inclusive saudades. Isso era o defeito no almocinho de hoje, viu? Um almocinho todo banhado, né, gente? Na vitamina C, na proteína, no ferro, no carboidrato. Tudo bem completo, né, amores? Então é isso aí, né, amores? Espero que vocês tenham gostado de ter passado esse tempinho comigo, né? Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da forma que eu fiz aqui esse almocinho bem simples. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal. É brincado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.